Música Convencido que eu sou eu e você é você O meu corpo sente o mundialmente engana a cria A alma e ai nele vivo acreditando que o real É tudo que topo, verde, escudo e sintoma A final de a conexão e o instinto A programação em forma de DNA Sendo personagem Em um jogo surreal Preso ao tempo estamos Sem pistas na fonte Imersos no espaço Sobre a camada da simulação Estar Ser supremo Criador Brigando Te esconder Em você Duma forma fractal Onde o contém O dolor Ressonante em sua frequência Infinito e imutável Tudo não basta De um jogo Onde o aborto dá sentido E a luz depende do escuro Abrir a mente pode custar A negação de tudo que dá Sentindo o que você chama de Realidade, vida e fé Não passa de programação Essa é a primeira reação A negação dos fatos Estamos conectados E eu quero desconectar Pra descobrir o que está por trás